Olá pessoal, estamos aqui em Paraisópolis. Vocês lembram que Paraisópolis entrou para os noticiários da televisão, para as páginas dos jornais, com uma tragédia que vitimou nove jovens por uma ação, no mínimo, desastrada da Polícia Militar. É o mínimo que se pode falar. A polícia de João Dória inocentou toda a ação policial, colocando a culpa nos próprios jovens pela sua morte. Mas por que nós estamos aqui hoje? Estamos aqui porque o João Dória e o Bruno Covas, para tentar limpar a sua barra aqui na região, aqui nessa grande comunidade de Paraisópolis, apresentaram um plano de obras. Eles lembraram que Paraisópolis existe só agora, depois da tragédia. Nós já fomos na prefeitura várias vezes pedir a canalização do Córrego Antônico. Estamos batalhando pela implantação do Parque Paraisópolis. Várias outras iniciativas que precisam ser feitas aqui, como construção de mais escolas, melhor atendimento na saúde. Tudo isso já era uma pauta antiga do nosso mandato. E por isso nós estamos aqui para vigiar as promessas, para propor, e nós vamos propor na Câmara Municipal, uma comissão de acompanhamento de todas as promessas. O Córrego Antônico, que custa 100 milhões para canalizar, até pouco tempo atrás a prefeitura dizia que não tinha recursos. Nós sabemos que tinha, mas não era prioridade. Agora virou promessa de João Dória e de Covas. O Parque Paraisópolis virou promessa de João Dória e Covas. Uma série de outras intervenções no Paraisópolis que eles estimam em mais de 200 milhões de reais. Para que isso tudo não vire apenas promessa, na Câmara Municipal nós vamos constituir uma comissão de acompanhamento de todas as promessas de João Dória e Covas para Paraisópolis. Vamos ficar em cima porque não pode se brincar nem com a vida das pessoas e a gente até hoje não tem os culpados pelas nove mortes e muito menos com a esperança de uma vida melhor do povo de Paraisópolis. Vamos continuar firme, fiscalizando e cobrando que todas as promessas sejam cumpridas. Música 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 Tchau.